Essa é uma história muito macabra, envolvendo cameramãs, escrevendo um toalete humanos. Havia uma vez, três humanos. Um foi de camisa com cueca pra balada, um foi de bota e cueca pra balada, e o outro só foi de calça. Aí, eles estavam indo pra balada. Aí, eles estavam indo. Felizes, como sempre, pra ir pra balada. Felizes, felizes. Aí, o cara falou. Ai, eu tô muito feliz pra ir pra essa balada. E vocês? É, cara, eu não acho bom a gente ir pra balada hoje à noite, não. Cara, para de ser frouxo, não vai ter nada no caminho. Mas, lá pra frente, havia um esquibiridomo de três cabeças. Aí, o cara falou. Mas, o que que é isso? Que bicho feio! Meu Deus! Mas, que coisa é aquela? Caraca! Que bicho horroroso! Ai, não, corre! Eu vou correr! Eu vou correr! Corre! 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 Mas, aí, o esquibiridomo, ele estava ultra, mega brabo com eles. Aí, ele falou. E começou a tirar laser. Aí, o cara falou antes de morrer. Salve a humanidade! Cameramens! Me ajudem! Você ouviu isso? Estou precisando de ajuda. Vamos nessa! Vamos nessa! Ai, ai, peraí, peraí! Peraí! Vamos, vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vai! Vamos, vamos! Vamos! Matamos ele! É... Isso é pra se aprender. Mas, lá na frente, havia um esquibiridomo de uma cabeça, brabo pra caramba! Então, ele falou assim, que significa, eu tô brabo. Aí, ele foi, ele foi, ele foi, foi indo. Então, ele botou ele lá na frente, pra ele conseguir tirar laser melhor. Mas, o carro tava indo pra frente. A laser retro, esse carro dele tava, caindo pra frente. Então, ele ficou ali. Aí, ele conseguiu soltar laser. Aí, eles estavam ali. É, ganhamos! Mas, só o que eles não sabiam, era que tinha um esquibiridão controlando na retroescavadeira. Aí, eles, aí eles foram atacando, atacando, atacaram, 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 atacaram. Aí, ele foi lá no primeiro cameraman. E, deu um soco na cara dele e, puff, puff, matou ele. Aí, o outro começou a atirar. Ia ser o fim dele, mas, só que, ele conseguiu destruir o negócio antes dele ser morto. Mas, só que, o que ele não sabia, era que, ali, havia uma bomba no motor do carro. Isso mesmo. Havia uma bomba no motor. Aí, tudo explodiu. Todo mundo morreu, até o esquibiridão que estava controlando. Ele morreu de verdade. Então, todo mundo morreu nessa guerra. Não sobrou ninguém, nada pra contar a história. Todo mundo foi morto. Até mesmo os baratinhos que estavam aqui. Todo mundo mesmo. Até os carinha aqui. Deixa o like.